Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Dania Ortiz. Hoje teremos panquecas. Vão ser três passos, três etapas. Nós vamos fazer o molho, vamos fazer a carne e depois a massa. Parece complicado? Não é não, é rapidinho. Começando pelo molho. Azeite. Vamos dourar a nossa cebola. Botei uma cebola. Lembrando, gente, que não precisa se preocupar com a quantidade que eu estou falando, que vai estar lá na descrição do vídeo. Vou colocar aqui o temperinho, aquele temperinho com alho, cebola e sal. Vocês usem o que vocês tiverem em casa já, né? Ó, vou colocar um pouquinho aqui então de alho. O tomate, eu estou usando aqui cinco tomates grandes, bem grandes. Aí eu tirei toda a pele e cortei, né, meio que em quadradinhos. Continuo aqui com as sementes. Aí eu não vejo problema em usar a semente, mas se você tiver alguma restrição, alguma coisa, você pode tirar também. Então, eu venho aqui com os tomates. Vou colocar uma pimentinha do reino. Um salzinho. Vamos devagar com o sal e a gente vai provando, né, pra ver se está bom. Coloquei meio litro de água pra ferver. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui já no meu molho. Cerca de 250 ml eu vou colocar aqui agora. Vou tampar a panela. E deixar o molho trabalhar. Agora a nossa carne. Azeite. Estou usando aqui também uma cebola grande. Vou usar aqui também o temperinho que eu falei. O temperinho que eu falei, eu venho com a carne. Estou usando aqui o colchão mole, que é o que tinha no açougue. Mas eu gosto também. Estou usando aqui meio quilo, tá? Eu gosto também do patinho. Vamos colocar pimentinha também. Pimenta do reino. Vou usar páscoa doce. Um pouquinho. Comentem uns que adoram, outros que não. Aí fica na critério de vocês. E do gosto também. Um pouquinho só. Vamos ver o nosso molho como ficar. Tá bonito. O molho é isso. Tem aqui chegando bem devagarinho. Tá tendo fogo baixo, tá? O molho. Coloca bem soltinha. Ó, tá formando um queimadinho assim, um douradinho. Isso é maravilhoso, porque o sabor que dá na carne. É isso mesmo. Deixa bem douradinho. Agora nós vamos colocar um tomate. Tem dois tomates, tá? Também sem casca, sem pele, quer dizer. E com semente. Um pouco de cheiro verde, né? Cebolinha. Começa a ficar colorido, bonitinho, né? Azeitona. Tem umas seis azeitonas bem grandes, picadinhas. Eu gosto. Eu acho que dá um saborzinho especial a azeite. Principalmente a panqueca, ficou muito bom. Eu vou colocar uma colher de sopa de farinha de trigo. Ela vai ajudar a dar uma compactada na carne, tá? Pra panqueca não ficar toda assim, saindo a carne ali pra fora, tá? Então, ó. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Vocês vão ver que ela vai começar a ficar mais juntinha. Ó, ó. Abaixa o fogo. Ó, que legal. Essa dica é dez, hein? Aí já vou desligar. Pronto. Ó. Que recheio lindo. Vamos conferir nosso modro. Ó. Ótimo. Tá bem encorpado. Que lindo. Só vamos colocar um cheirinho verde. Pra finalizar. Pronto o molho. Vamos agora pra nossa massa. Vamos usar um ovo. Uma xícara de chá de leite. E uma xícara de chá de farinha. Lembrando, colocar sempre os líquidos primeiro. Uma pitada de sal. E agora é só bater. Ó. É bater só pra misturar. Percebeu que tá tudo misturadinho? Não precisa ficar batendo muito, tá? Vou colocar aqui numa tigelinha, que eu gosto. Fica mais fácil pra gente tá pegando. Tá aquecendo já a minha frigideira. Vou só dar uma untadinha. Vou passar o papelzinho. Tirar o excesso. Ó, gente. O segredo é também fazer a massa bem fininha, tá? Ó, gente. Fogo baixo. Aí vem, ó. Preenchendo. E deixando o fogo bem baixinho pra ela ir cozinhando, né? Ó, já soltou tudo. Vem aqui, ó. E vira. Como eu não tenho habilidade de virar a frigideira, a gente vira com uma faquinha. Ó. Douradinha. Muita. Vamos lá, ó. Ó. Massa fininha. A gente coloca pouco. Canta a massa, ó. E vai fazendo assim a frigideira pra ela ir espalhando. Ó, rapidinho ela já começa... Ó. A meio que soltar nas laterais. Ó, rapidinho. Pra que pegue uma frigideira, né? Que vocês têm em casa e que não bude. Que ela vai soltar, ó. Ó. Tá assim. A gente já pode virar. Vamos deixar agora dourar do outro lado. E está pronto. Ó, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, curtir e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Bom, tudo pronto. Molho, carne, massa. Agora é só montar. Ó. Renderam, gente? Sete panquecas, tá? Então, assim. É... Façam. Né? A família de vocês é maior. Pode dobrar a receita aí da massa. Ó, eu venho agora com um queijo mussarela. Coloco junto aqui na carne. E eu vou enrolar. Tá vendo, gente? Como ela não fica, ela fica, ó. Unidas, venceremos. E é essa mesma a ideia. Pra que não saia da panqueca, né? Às vezes fica saindo pela lateral aí. E isso a gente não quer. Então, vamos lá. Ó, bem recheada. Esse molho lindo. Ah, que lindo. Vamos jogar um parmesão. Pra dar sabor e charme. E mais, falando em charme, uma cebolinha. Vamos jogar aqui no prato. Lindo. Agora, mãos à obra. Quer dizer, panquecas à boca. Vou cortar aqui pra vocês verem. Mexer. Ó. Tá quente. Divino. Essa receita aqui já faz tempo que tá na minha família. E sempre quando eu faço, todo mundo ama. Eu espero que vocês façam. E que seja também um sucesso na família de vocês. Tá? Beijo da Dani. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau.